Coroa Construções Os diferentes países, galera Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Paraguai, Peru e Uruguai Ou seja, praticamente em toda a América do Sul, galera Como vocês podem ver, uma imagem muito bem filmada pelo Carlinhos Diretamente da Bahia, galera Carlinhos é irmão do Coroa Construções Trazendo pra vocês essa imagem muito bem filmada A coisa mais linda de se ver Como vocês podem ver aqui, ó Essa outra filmagem foi feita de baixo Olha só que coisa linda Provavelmente é um casal, galera Já deixe seu like, se inscreva no canal E é isso aí Comente aqui nos comentários Se aí onde vocês moram também tem desse passarinho Chamado Rolinha Branca Rolinha Pajeú Rolinha de São José Rolinha Picuí Todos esses são nomes conhecidos desse passarinho, galera Coisa mais linda de se ver Galerinha, essa espécie média é entre 15 a 18 cm de comprimento E pesa entre 45 a 59 gramas No Nordeste, a plumagem dela é toda branca Vindo daí um dos nomes mais comuns Que é a Rolinha Branca No Pantanal, denomina-se um tom pardo amarronzado Na asa, a lista escura é característica Principalmente sob a luz do dia Ao voar, destaca-se a grande área branca da asa E outra área branca na cauda Ao levantar voo Tais áreas brancas podem confundi-la com a fogo apagou E é isso aí, galera Se inscreva no canal Tamo junto É nóis Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau